Música Agora vamos lá Tinha que ser o Jimmy Nem consegui abrir o nick do negócio do cara Ih, acho que não vai começar essa rodada Começou Melhor parar de clicar, né? Quanto menos clicar, melhor Assim, faria sentido até, né? Tipo, de que tem muita gente Muita gente assistindo E aí, sei lá, né? Difícil imaginar que mudaria tanto, né? Um torneio Pro tamanho que é o chess.com, mas vai saber Ah, eu levei a Grunfield invertida aqui, né? Eu errei a Grunfield invertida Vou trocar e dar uma C2 Vamos ver como é que ele joga essa posição É um tempo a mais aqui, eu tô jogando uma Como vocês, eu tenho Com certeza sabem Tô jogando aqui uma Petroceana da Índia da Dama Com um tempo a mais, né? Vocês perceberam isso, né? Evidentemente Todo mundo aqui percebeu isso, né? Isso é muito Eu não preciso nem falar isso, né? De tão Evidente que é Bom H4 é uma opção, já C5 D5 Qual que é a dúvida, né? Vamos chutar H4 direto, vai C5 eu faço D5 E6, H5 Eu tô chegando ali pra incomodagem ali um pouco Todo mundo percebeu, né? Eu não posso jogar D5 aqui? Ah, não, mas eu não tenho C4 O que eu tô fazendo? Não, tá bom E6 ele Não, tá bom Eu tomo, né? E bispo C4 Ah, não, é bom, né? Cavalo G5, tá vindo Evidentemente todo mundo percebeu isso Me sinto até mal em perguntar Essa obviedade tão grande, né? Vamos fazer H5 Vai chegando até aqui Ah, ele já queria encaixar esse lance, né? Malandro Eu não vou tomar SP Se E6 aí eu tomo e tomo, né? Eu não gosto de atacar desse jeito Meio desajeitado, assim Mas eu tenho um centro muito forte, né? Pelo menos Pode ser que ele tome de F Já assustado, né? Pra não levar mate Abre a torre dele E por outro lado Tá explodindo o rei dele também, né? Então, não sei Respeitou Bispo H6 não é legal Porque ele troca troca e rei G7, né? Então acho que eu posso manter com bispo P3 E se ele jogar F5 Ele vai ter que Pensar também duas vezes Antes de jogar F5, né? Tá abrindo o rei dele bastante Posso até tomar aqui Tomar em C4 E acabou a partida, né? Mato contra jogo em dois lances Aí cavalo D3 eu simplesmente tomo Ah Vou fazer o rock sem querer aqui, né? Famoso mouse slip Bom, vamos jogar um torre D Meio genérico aqui Meio sem ideia Por enquanto eu não vejo ainda, né? F5 pra ele Bispo D4 é um candidato Aí se E5 Toma em passão Ele tem problemas, eu acho E eu não tenho da uma D2 ainda, né? Porque tá caindo aqui Se ele tomar o Toma dos D Deve estar ganho E F6 F6, 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 né? Fiz um lance triste pra ele Até que a H4 Tá quase ganhando É, E5 tem que calcular Na verdade Eu posso voltar em último caso Mas acho que eu quero tomar, né? Em E6 É, ele vai jogar isso, né? Deu uma toma Esse foi bom, hein? Isso 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 foi bom É, não queria ver esse lance Eu não quero Porque Depurê Dama E6 Dama C1, talvez? Na violência? Vamos tentar a violência? Extrema? Puxa, que se der errado Vai cair minha casa Completamente aqui, né? Ou não, né? Sei lá Toma, toma Dama C1 É difícil ele evitar o ataque, né? Dama E4 Aí Bispo G7 Torre D1 Rei D1 E Cavalo D1 Ah, dane-se Eu vou jogar D3-6, velho Eu acho que eu vou levar mate aqui Três vezes Dama E6 Tem que jogar, né? Os P4 Acho que não dá, né? Inclusive me ajuda, né? No Dama C1 Ele tem que tentar incomodar Meu rei aqui Mas eu acho Que eu não levo mate E o rei dele vai ter que fugir Prefe 6 É, vamos chutar Dama C1 E Só se vive uma vez, né? Dama E4 Aqui é um lance Que me incomoda Bastante Bispo G7 Cavalo D3 direto Eu esqueci Eu não podia hesitar agora, né? Acho que eu tenho que fazer Re F1 agora Na malandragem Armênia aqui Porque Bispo G7 Bispo G7 Ele tem esse, talvez, né? Cavalo D3 Quase que eu tenho Re F1, né? Cavalo C1 Bispo F6 Só que aí Dama E2 Ele me dá mate, né? Tá divertido aqui Mas pode dar bem errado pra mim Bispo G7 Cavalo D3 Torre toma Pião toma Não tem o torre H8, né? Vou testar um Re F1 lento aqui Eu tenho várias ameaças Uma ameaça simples ainda, né? Bispo G7 Que não é tão fácil de defender Se tiver que jogar F6 Aí Bispo C4 Aí eu tô bem, né? Eu tô ameaçando tomar Daqui a pouco isso aqui Mas agora eu tomo E torre H1, né? Acho que ele não viu Quer dizer, sei lá Tem um Dama G4 aqui Mas acho que Acho que eu tô ganhando Sei lá se eu tô ganhando aqui D2 aqui Tem um monte de lance D2 eu tomo, né? Eu jogo devagar D2 é um lance Definitivamente é um lance É, mas assim Esse não me chateia tanto, né? Ele tira o Bispo Ah, eu tenho o Bispo G7 agora Agora funciona Agora funciona Talvez Tô até emocionado aqui Torre D2 Bispo F6 Porque aí dá uma H5 Eu troco e pego Ah, vou jogar Sei lá Tá certo, né? Dama C4, Rei G1 Dama H5 Eu tomo a dama E tomo a torre Esse que é o detalhe, né? Dama C4, Rei G1 Esse aqui, Rei G1 E não tem nada, né? Muito bem Que beleza, hein? Que beleza de partida Essa eu não vou deixar escapar Fiquem tranquilos Jogar Torre 5 Torre 6 E agora mate de novo nele Só que de outro jeito Bom, posso ganhar a torre Ah, tem o Bispo G8 aí Foi das melhores técnicas Mas vamos ganhar essa partida Ah, ele quis sair do cheque, né? Ah, caiu o tempo dele Muito bem Bispo G7 Precisão foi 62, né? Com certeza Pegar uma partida Vamos, Cricor Bom torneio Arrebenta Valeu, talent Aqui eu acho que ficou ruim pra mim, né? Tá dizendo que tá bom ainda Vamos ver o que diz o engine aqui Let's go, Cricor Vamos É o dia dos áudios hoje B por E6 Criminoso Diz o computador aqui Tem que voltar É, podia voltar Só que eu achei que vinha F5 Sei lá Esse lance estraga toda a minha vantagem Dá uma C1 Bis P4 ele tinha Ah, não Iguala Iguala e tem o fator emoção, né? E rei F1 foi maneira Única, né? Porque senão eu tô perdendo Eu não vi isso antes E aí cavalo D3 Eu troco Torre 1, né? Pra não levar dama E2 Podia ser Bispo G7, na verdade, né? E agora eu devo estar perdido De algum jeito Dama F5 Mas aí D2 tomou E agora Bispo G7 Não ganha Ah, joga rei G7 É isso? Ah, bispo F3 É, esse eu não pensei Bispo F3 Ah, ele não toma Nem a dama Nem o bispo, né? Como que ganha aqui? Check? Ah, check Torre H4 Eu não tinha visto Mas imaginei que ia ter alguma coisa Altas emoções, hein? E aí bispo F6 Maneiro aqui Tá ganho Sacrifico Eu tava de olho nisso Antes já, né? Mas isso não dava certo Ameaçando mate Ele não tem como incomodar, né? Torre F2 Re F2 E é aqui Uma das piores técnicas Já vistas, mas Tava muito ganho, né? A gente finge que não tinha Bispo F3 Detalhes Cadê o Kalsing Que não tá aqui em cima? Não vejo ele aqui em cima Tá com 3, né? Não tô vendo, Kalsing Vai largar o ponto já Vamos lá Vai começar a próxima Hao Xang Jia Hao Como é? Jia Hao Xang Não tá abrindo aqui Os nomes dos caras, né? Tá esperando você Mas como que ele foi? Sisteminha London Vamos com C5, né? Eu tô jogando Faz tanto tempo que não jogam London Aqui é B6 E aqui é 5 Aqui eu acho que é H6, né? Faz sentido Se ele tomar eu tô feliz Se ele não tomar eu tô feliz também É, pode ser Mas ele me deu um par de Bispo aqui E eu vou andar aqui do outro lado agora Faz falta esse Bispo nessa estrutura Bispo de Casa Preta Vamos jogar Ele quer fazer H5? Vou jogar G6 Tem que inquietar aqui Vamos fazer H5 Já começar a entrar pra essas casas Não sei nem pra onde tá ainda esse cavalo Parece uma manobra bem errada, né? Vamos até bispagar H6 aqui direto O cara tem que vir pra essa casa, né? Tanto suspeito que ele tá fazendo já Vamos fazer o Rock? Talvez, não? Nem sei por onde começar aqui Tanta opção boa, né? Vou tirar a dano, velho Ele não Roca, né? O Peão tá caindo Não sei o que ele quer fazer da vida aqui Roca já perde na hora, né? Roca grande? Tem um A5, né? Talvez Acho que eu vou ignorar, né? A5 Talvez B6 podia ter feito, né? Agora B6 é um pouco mais triste Bom, já é o cavalo F6 E assim que o bispo D7 Eu dou o bispo mesmo E tento criar alguma coisa aqui desse lado, né? Tá, ele percebeu que não é que tá nada a ver Esse cavalo dele Vamos Ele vai trazer o cavalo pra cá, né? Bom, sei lá Fazer o Rock, né? Não pode ser ruim E cavalei 3 É, eu tô ficando um pouco sem jogo aqui, na verdade Cavalo C4 Eu vou chutar B5, né? Então ele vai ter que fazer A5 primeiro E aí Não, mas não tem o B5 aqui? Tem o C4 depois, né? A não ser cavalo B6 Ah, eu vou jogar B5 Sei lá Depois eu vejo Não tem que nem dar certo isso, né? C4 Não, C4 já ganha material, né? Vai ficar 2 por 1 Mas E eu vou pegar Ele vai pegar talvez mais um peão, né? Mas é 2 por 1, né? E o rei dele no centro Não pode estar Quer dizer, não sei, né? Eu acabei de ter algumas dúvidas Eu posso fazer uma malandragem aqui Eu posso tomar primeiro esse bispo Ele vai tomar de dama E agora B4, talvez Pra pegar esse cavalo, né? E aí ele não passa o peão, pelo menos aqui, né? Desloca o cavalo dele também Esse cavalo B6 Aí eu tô muito mais ganho, né? B4 aqui parece bem melhor Torre A8, tá pro B5 Ele pega mais um peão Tá ganho também, certeza Pra mim Não tem cabimento ele sobreviver com esse rei, né? Esse é muito bom Tem que tomar, vou tomar Agora tá caindo E4 Ele não pode tomar de dama, né? Ele tem que se quebrar todo aqui E aqui é... Vamos ver Aqui tá bem ruim pra ele A gente vai fazer A5 Eu não vou deixar esse peão atrasado aqui E agora vamos tentar atacar aqui, né? Bom, cavalo G4 é um lance, não? Tem tantos lances interessantes aqui, né? Bispo G4 é um lance também Porque F3 é muito problemático pra ele, né? Jogar Jogou lá O que eu tô fazendo com esse bispo aqui, né? Grande pergunta Vamos dar uma C7 Tentar conectar minhas peças aqui Ele tá controlando por enquanto minhas peças, né? Com essa dama Dama C4 eu já não considerei Jogou F3 mesmo, né? Vamos voltar pra cá Ah, ele tem que dar uma C4 de novo Não, ele é P3, né? É, mas esse F3 compromete muito, né? Ele tomou ali Mas aí fica muito feio pra ele, né? Eu venho bloquear legal aqui com o cavalo C5 Já tô tomando em C3 se eu quiser Mas imagino que eu queira manter as peças, né? Pra atacar o rei dele Difícil imaginar que isso seja ruim Vamos botar o rei G7 aqui Não pode ser ruim esse lance Imagino que o rei B7 tá controlado Vamos Dama A7 Esse aqui eu esqueci Ah, não, não pode, né? Tô ameaçando Descoberto, claro Tô em C7 Agora ameacei Alguma coisa, né? Com o meu cavalo Malandrin Ele vai Ele vai brigar pela coluna agora Não gostei disso aqui Não tem golpe, né? É isso Jogar Dama A8 Nossa, eu larguei o pião agora, né? Caraca, que absurdo pendurado Meu Deus Tô perdido agora, eu acho Caraca, tava totalmente estado a posição, né? Talvez esse ainda 2 C6 Talvez Talvez eu tenha um perpétuo ali Caraca, que pipocada total, né? Não tem um lance aqui, né? Que triste essa partida Muito ruim Mas quando ele cai em D6 Já tá meio Esquisito, né? Aqui não tá tão ganho assim, na verdade Tem que tentar muito, muito melhor Aqui tem que tentar muito ganho, né? Depois de torre B5 Não podia deixar ele fazer G3, né? Bispo F4 era bom aqui Cald7 jamais vai ser ruim, né? Esse aqui tem que dar mate nele Meio fácil, né? Bispo F4 de novo Aqui era muito bom Igual C5 E aqui eu poderia começar a armar um ataque Que que eu fiz Rei G7 Pior que eu fiz um vídeo hoje Da Sleep Ram Falando que muitas vezes O Rei G7 é um lance legal, né? Deixa eu fazer Quando a poção tá estável Mas aqui bispo F4 acabou a partida, né? Eu vou atacar ele de graça Muito ruim essa partida Muito ruim Muito ruim E aí